Que amor! Filipe Ariosa revela foto do filho recém-nascido. Ponto e vírgula Filipe Ariosa está a viver uma das fases mais bonitas da sua vida. A atriz foi mãe pela primeira vez. No passado dia 4 de fevereiro, e não podia estar mais feliz com esta primeira experiência no mundo da maternidade. Ponto e vírgula a artista tem vivido esta fase de forma discreta e as partilhas de registros do bebê são escassas. Contudo, na passada sexta-feira, dia 17 de fevereiro, Filipe Ariosa abriu uma sessão e revelou uma fotografia da mão do bebê. Ponto e vírgula a primeira vez adequadamente fora de casa, pode ler-se na descrição da imagem, partilhada nos historias do Instagram. Ponto e vírgula Filipe Ariosa não revelou, ainda, o nome do filho, embora tenha confessado, recentemente. Que gosta do nome Abel. Quanto à identidade do pai, não foi também revelada por não se tratar de uma figura pública. A atriz revelou apenas, numa entrevista com Júlia Pinheiro, que o companheiro é metade alemão, metade japonês. A atriz revelou apenas, numa entrevista com Júlia Pinheiro, que o companheiro é metade alemão, metade japonês. A atriz revelou apenas, numa entrevista com Júlia Pinheiro, que o companheiro é metade alemão, metade japonês. Obrigado.